Prossegue até o dia 26 de abril a 50ª Assembleia Geral da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O encontro jubilar lembra os 50 anos do Conselho Vaticano II e tem como tema a Palavra de Deus na vida e missão da Igreja. A Assembleia acontece no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho, no Santuário Nacional, em Aparecida. Há decisões a serem tomadas para toda a Igreja do Brasil. Eles querem se reunir também para rezar juntos, rezar entre eles e rezar junto com o povo de Deus. Por isso transferiram de Itaici para Aparecida, a Assembleia, já a partir do ano passado. É um encontro que quer ser organização para a Igreja Católica no Brasil. Daqui saem subsídios para cada comunidade dentro da capilaridade da Igreja, em todas as paróquias, em todas as dioceses. Outro tema que será abordado na Assembleia será o Ano da Fé, que começará no dia 11 de outubro deste ano e seguirá até 24 de novembro de 2013. Além disso, haverá uma análise do Fundo da Solidariedade, a exposição das comissões para a Amazônia e da ação missionária, a preparação para a quinta semana social brasileira e a apresentação de relatórios internos e a análise dos bispos nos grupos dos regionais da CNBB. Outro tema a ser discutido são os preparativos para a Jornada Mundial da Juventude, em 2013, no Rio de Janeiro.